Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, sou o Sandro Sampaio e a pedido do Matheus Souza, hoje vamos criar estampas personalizadas para camisetas. Pode ser serigrafia ou impressão digital, eu vou pegar imagens de baixa qualidade e vou dar um bom ganho pra gente vetorizar de forma simples e rápida. Vamos criar um mockup bem realista pra você fazer apresentações pros seus clientes de forma bem profissional. Eu vou apresentar a Total Estampa que faz serigrafia e impressão digital direto em camiseta. E todo o material que eu usar no vídeo, como mockup, vetor, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer download. E antes de começar, se inscreve pra ajudar o canal a crescer e deixa um like pra fortalecer o meu trabalho, que isso me ajuda muito. Vamos pro vídeo. Aqui no Photoshop eu peguei uma imagem e eu vou conferir o tamanho dela. Imagem, imagem size, 545x445. Se essa imagem estivesse em centímetros, em 300, que é a resolução de impressão, 4x5. Então ela é uma imagem muito pequena. E às vezes você tem uma logo, você tem uma imagem que você gostaria de usar ela num tamanho maior, ou imprimir, ou até mesmo fazer uma serigrafia. Então o que eu vou fazer? Então deixa eu voltar aqui pra pixels. E eu vou aumentar isso aqui de 444, eu vou colocar 1200. Agora aqui, ó, eu vou deixar esse resample automatic. Por quê? Porque ele vai fazer uma interpolação e vai dar uma melhorada na qualidade. Então tem vários estilos aqui, ó, de interpolação. A automática é uma das que ele já acha melhor, depende do tipo de imagem. Então ele tem vários tipos aqui, ó, você pode testar, ver qual é que se adapta melhor a sua imagem. Ok. Pronto. Esse é o primeiro passo. Ainda eu já não tenho aquela imagem tão pixelada. Mas eu tenho um blurzinho aqui, ó. Tem aqui alguns defeitos. E vamos dar uma melhorada nisso. E vou vir em Filter. Vou dar um Blur. Glaucian Blur. Vou colocar aqui um. Pra tentar melhorar um pouquinho essas bordas aqui, ó. 1,5. Tá legal. Já tirou um pouquinho das sujeiras aqui, ó. E agora eu vou pegar um contraste. Vou vir aqui em Imagem. Vou vir aqui, ó. Image. Adjustments. Brightening Contrast. E agora aqui eu vou aumentar, ó. Pra mim voltar um pouco a definição, ó. Dessas bordas aqui, ó. Então se preocupa com a cor. Porque como a gente vai vetorizar. Lá no Illustrator eu posso escolher a cor que eu quero alterar. Inclusive nós vamos alterar as cores. Então aqui, ok. Vamos salvar essa imagem. Agora eu vou pegar essa logo aqui, ó. Ó. Ela tá bem pequena. Por que que eu não posso levá-la direto pro Illustrator e vetorizar? Porque isso aqui, ó. Ele não vai reconhecer como ponta. Então ele vai deixar isso aqui deformado. Então por isso que é bom. Eu vim aqui. Image Size. Aumentar a qualidade dela. Vou botar 1500. Aqui, ó. Eu posso ver esse automático aqui. Pra ver se ele vai melhorar. Ok. E agora nós vamos dar uma melhorada nessa parte aqui. Eu vou vir aqui em Filter. Noise. E vou dar um Medium. O que que o Medium faz? Ele vai tentar tirar um pouco mais dessas pontas aqui, ó. Vamos subindo um pouquinho mais. Ó. Já deu uma melhoradinha. E assim eu vou tirando, ó. Só que aqui, ó. Tem cantos. Ele vai tirar e vai deixar muito arredondado. O que que eu faço pra melhorar isso? Eu posso dar um OK. Vim aqui. Em History. Marcar o Medium. E voltar aqui no Levels, ó. E agora eu posso pegar o History Brush. Que é esse cara aqui. E agora eu passo somente aonde que eu quero que ele devolva esse detalhe aqui, ó. E aí ele vai tirando essas ondulações. Mais um Ctrl L. Dá mais uma aqui. OK. Muito legal. Salva. E agora vamos lá pro Illustrator. Aqui no Illustrator. Então a primeira coisa que eu preciso mudar é esse documento Color Mode. Porque eu não vou trabalhar com ele em CMYK. Eu vou trabalhar com ele em RGB. Por quê? Porque eu tenho muito mais cores e daí na hora de eu fechar o meu arquivo eu posso pedir pra transformar em CMYK. Então por isso que é interessante trabalhar com RGB que você trabalha com uma gama maior de cores e no final você faz um fechamento se precisar ser CMYK. Tem impressão em serigrafia que ela trabalha com um pouco menos de cores e tem impressão digital. Ele já consegue imprimir direto na camisa e ali você pode abusar de cores. Você pode trabalhar com uma gama absurda de cores. Então agora eu vou dar aqui ó. File. Place. E vou pegar o rabugento e vou colocar aqui. Vamos colocar ele aqui no centro. E agora eu vou ativar essa opção aqui ó. Image Trace. Se ele não tiver habilitado aqui você geralmente tá aqui em cima. Mas se você tiver com esse Workspace aqui ó. O Essential. Que é aqui ó. Workspace. Eu gosto de trabalhar com esse Essential Classic. Eu vou habilitar ele como uma paletinha aqui ó. Image Trace. Ele vai aparecer aqui ó. Eu coloquei ele aqui. Uma das coisas mais importantes aqui é você mostrar pro software a quantidade de cores que ele precisa calcular. Que isso vai tornar isso muito mais preciso. Então aqui ó. Eu tenho alguns presets. Que ele trabalha com High Fidelity. Ou 3 cores. 6 cores. 16. Então tem vários presets aqui ó. Então aqui eu vou ver ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Então eu vou colocar aqui ó. 6. E vamos deixar ele calcular. Ele vai fazer um cálculo. Buscar todas as cores. E vai gerar automaticamente já a separação desses arquivos. E aí eu vou ver se me serve. Se caso eu achar que ficou qualquer coisa que não ficou bom. Eu posso aumentar aqui ó. Esse Color. Ou diminuir. Nesse caso aqui ó. Ficou bem bom. Já tá vetorizado. Então aqui ó. Eu vou pegar e vou dar um Expand. Nossa meu inglês tá excelente. Dá um Expand. Vou pegar aqui ó. A Direct Select. E vou deletar o fundo. O meu arquivo já está vetorizado. Vou clicar aqui nesse amarelo aqui ó. Vou selecionar todos os amarelos. E vou trocar a cor dele pra um amarelo mais sujo aqui. Então deixa eu colocar 0 aqui. 15 aqui. 100 aqui. E 0. Com pouco vou botar 25. Pronto. Ó. Já tem meu arquivo todo trabalhado. Separado. Vou selecionar aqui o laranja. E vou pegar essa cor. E vamos colocar um vermelho. Todo separado. Todo organizado. Vamos fazer agora no logo da aranha lá. Ó. Não tá tão bonito né. Então vamos na mesma coisa. Aqui nós temos duas cores né. Tem o preto e o vermelho. Então vou vir aqui ó. Default. 3 colors. E ele vai calcular. Todo o cálculo de cor. Buscar. E já vetorizou. Tá pronto. Deixa eu ver se tem algum defeito. Até que não. Ficou bem bom até. Agora eu vou dar um Expand. Vou colocar 2 só pra ver. Se não melhora. Pode ser que ele tire algumas coisinhas. Alguns detalhezinhos ali. Fique melhor. Vamos analisar. Não modificou nada. Continua a mesma coisa. Então. Expand. Pronto. Pega a ferramenta Direct Selection. E dá um Delete. Aqui também. Pronto. Já tá vetorizado. E agora. Eu posso modificar. Algumas coisas aqui ó. Posso pegar. Posso editar os nós aqui ó. Posso suavizar. Posso deletar. Aqui nessa pontinha aqui ó. Então eu posso agora. Fazer alteração à vontade. Principalmente alteração de cor né. Que é o melhor de tudo. E outra. Isso eu posso imprimir. A qualquer tamanho agora. Eu tenho uma impressão. Que ela não tem mais limite. Ó. Ela pode ficar. Gigante. Então. Bem fácil de vetorizar. Se quiser saber um pouquinho mais. Sobre fechamento de arquivo. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Onde eu mostro um fechamento. Para gráfica. E isso serve também aqui. Para esse tipo de trabalho. Então o nosso arquivo. Está todo. Vetorizado. Deixa eu botar aqui no meio. Centro do centro. E agora. Vamos mexer com cor. Eu acho que é uma das partes. Bem interessante. E eu peguei esse arquivo aqui ó. E a gente vai brincar um monte. Com esse arquivo. E aí depois. Nós vamos para o Photoshop. Então aqui ó. Eu tenho. Quatro dragões. Então eu vou transformar ele. Em verde. Em amarelo. E laranja. E deixar um azul aqui. Então isso é uma forma. Bem simples. De trocar a cor. Eu vou pegar aqui. A primeira coisa. Que eu posso fazer. Eu tenho uma paletinha de cor aqui. Que eu já criei ó. E eu quero salvar. Essa paleta de cor. Eu posso selecionar aqui. Eu vou usar esse aqui ó. Recolor artwork. Clica aqui. Dá um advanced. E aqui ó. Eu posso clicar nessa pastinha. E ele vai trazer. Esse gradiente para cá. Depois a gente vai usar ele. Para ver como é que funciona. Então essa é uma das maneiras de você. Salvar uma paleta de cores aqui. Ou você pode carregar. Paleta de cores. Tem várias coisas aqui. Que você pode buscar. Comprar. Pegar em site. Então você pode trabalhar com possibilidades. Tem várias coisas aqui ó. Que você pode brincar. Então agora. Vamos trocar. Esse azul. Para esse verde aqui ó. E agora. Eu vou te mostrar. Uma das melhores maneiras. De você trocar a cor. E outra. Não vai ser pelo visual. A gente vai ser bem assertivo. Então. Olha que interessante. Eu vou vir aqui. Selecionar o dragão. Para ele pegar todas as. Todas as cores. Que tem aqui dentro. Vou dar um comand H. Ou ctrl H. No Windows. Vou vir aqui. Em. Recolor artwork. Pronto. Cliquei aqui. Vou dar um. Advance options. As cores que estão. Presente. Nesse arquivo aqui. Então as cores que eu selecionei. Por isso que eu dei aqui ó. Ó. Eu cliquei nessa bolinha. E ele selecionou. Tudo que tinha lá dentro. Porque se eu. Selecionasse só uma parte. Quando eu entro aqui ó. Ele vai buscar. Só a única cor que tem lá. Então quando eu clico aqui ó. Ele seleciona tudo. Abre aqui. Advance options. E agora. Eu tenho todas as cores. E agora que vem o pulo do gato. Como se fala né. Ó. Aqui ele está trabalhando com CMYK. Se eu quiser. Trabalhar com CMYK. Eu posso. Se eu quiser trabalhar com RGB. Com HSB. Com Webcolor. Com Lab. Global Adjust. Qualquer um deles. Eu posso trabalhar. Mas eu vou ensinar uma maneira. Que é bem mais fácil ainda. Eu vou pegar o HSB. Por que eu vou pegar o HSB? Porque aqui ó. Como eu já tenho as cores definidas. O que é brilho. O que é meios tons. O que é sombra. O que são pretos. Então eles já estão definidos. Então a única coisa que eu preciso mudar aqui. É o Rui. É mudança de cor. Então agora aqui ó. Aonde está o Rui. Qual que é a cor que eu quero? Eu quero um verde. Eu já achei a cor aqui ó. Em vez de eu vir aqui chutar. Eu achei a cor. Então ó. É 120. Ok. Esse número aqui que eu vou mudar em todos os outros. E não vou mexer em mais nada aqui ó. Vou dar um CTRL C. Vou vir aqui. CTRL V. Por que que eu só estou colocando aqui ó. Então o que que ele está fazendo ó. Ele está mantendo a luminosidade. E a saturação de cada cor. Mas está mudando somente a cor. Aqui é 120. E isso deixa muito melhor o meu arquivo. Não é nada no visual. Eu estou indo realmente pela cor. Ah. Mas eu quero deixar esse verde aqui. Um pouco mais escuro. Aí eu posso baixar o brilho. E olha lá que legal. Então assim ó. Aqui eu estou controlando cada cor que tem aqui dentro desse arquivo. De uma forma bem profissional. Agora se eu quiser guardar esse verde aqui ó. Eu posso vir aqui. Pronto. Eu tenho esse verde guardado. Olha que legal. E que rápido. Ok. O verde está pronto. Agora eu vou fazer o amarelo. Vem aqui. Advanced Options. Pronto. E agora eu vou clicar aqui ó. Olha que facilidade de mudar isso aqui. Ah. Mas eu quero mexer um pouco mais. Clica aqui. E agora você pode modificar ó. Então fica de uma forma bem simples. Ó. E rápido né. Ok. Yes. Pronto. Amarelo está pronto. E agora vamos para o laranja. Vem aqui em laranja. Fechou. Aqui. E agora eu não vou clicar aqui tá. Eu vou só modificar as cores. Então eu vou aqui nessa cor mais clara. E vou identificar o laranja. Pode ser aqui assim ó. Fechou. Esse laranja. Então é 16. E agora eu só passo 16 para os outros. Então tem alguma coisa mais rápida e assertiva do que isso. Se tiver deixa aí nos comentários aí que eu quero saber. Se você já conhecia essa técnica. Só deixa aí nos comentários. Pronto. Eu tenho todos os dragões. De várias cores para fazer a minha estampa. Legal né. Pronto. Agora nós vamos para o Photoshop. Vamos criar agora o nosso mocap. Eu vou pegar. Selecionar o azul. Vou dar um CTRL C. Vou lá no Photoshop. Eu já deixei uma camiseta aberta aqui ó. Tá aqui. E essa camiseta. Primeira coisa que a gente vai fazer. É criar. Esta. Ondulação. Ou seja. A deformação. Para deixar a nossa camiseta mais real. Nós vamos primeiro transformar isso aqui em preto e branco. Vou vir aqui em Gradiente Map. Eu gosto de usar isso aqui para trocar para o preto e branco. Vou deixar aqui um link aqui. Como é que ensina a criar um preto e branco perfeito. Então aqui eu consigo controlar. Os cinco tons de luz. Preto. Sombras. Meios tons. Altas luzes e brancos. Então aqui eu vou deixar isso aqui ó. Eu tenho que criar um contraste. Entre o preto e o branco. Para transformar. Essas ondulações aqui. Para dar uma deformidade na minha estampa. Aqui está bom. Ok. Agora eu vou tirar um pouco essa sujeirinha que tem aqui ó. Para isso aqui não influenciar na minha estampa. Eu quero que ele influencie na aparência. Mas não na deformidade. Isso é importante. Então eu vou usar aqui um filtro. Filter. Agora eu vou aqui em Noise. Vou dar um Dust Scratch. Vou deixar também um tutorial que ensina a tirar sujeira com esse filtro aqui galera. É bem legal. Vamos colocar aqui um. E agora vamos subindo aqui ó. Até a sujeirinha sumir ali ó. Ó. E aqui eu posso ir indo até voltar. Ó. Aqui já está bom. Vou usar aqui um blurzinho. Um Glossian Blur. Para dar mais uma melhorada aqui. Ok. Já tem aqui um efeitozinho. Está interessante. E agora eu vou salvar um PSD. Para que eu possa puxar isso aqui depois num filtro. Então aqui ó. Save As. Vamos aqui em Displace. Ok. Salvar. Vou substituir que eu já tinha feito um. Camiseta escura. Depois a gente vai fazer em outras cores. Beleza. Então agora vamos dar um Command V. Ou Control V. Eu vou colocar ele em Smart Object. Por quê? Porque toda vez que eu coloco ele em Smart. Isso significa que eu posso depois ou alterar o tamanho. Eu posso aplicar filtros. E isso mantém a qualidade do meu arquivo. Então lá no site ele tem os tamanhos das impressões. Tem um tamanho que é 28 por 41. Tem vários tamanhos. Eu vou fazer mais ou menos esse tamanho aqui. 28 por 41. Então aqui ó. Vou deixar mais ou menos aqui. Ok. Está aplicada a textura. Deixar isso aqui um pouco mais real. Tem duas opções que eu posso fazer. A primeira. Se eu quiser mudar o Blend aqui ó. Para Screen. Eu vou sumir com os pretos. Já vai ficar interessante. Mas não é esse que eu quero fazer no momento. Eu vou usar aqui com o preto mesmo. Então para eu deixar isso aqui mais realista. Eu vou duplicar esse cara aqui. Dar um Control J. Vou colocar aqui para cima. Vou segurar o Control aqui na camada. Onde tem o desenho. Ele vai criar o formato da seleção do objeto. E eu vou aplicar uma máscara aqui. Ok. E agora esse cara aqui. Esse Layer aqui. Ele vai ser a textura. Textura. Eu vou mudar ele para Hard Light. Pronto. Ó. Já está aplicado na minha camiseta. Agora eu posso. Duas opções. Ou eu coloco. Um Levels. Aqui dentro em Clipping. Para ele só funcionar aqui. Olha que legal. E outra coisa. É mudar a opacidade desse cara aqui ó. Ó. Mas assim já está legal ó. Posso mudar até um pouquinho também. A opacidade dessa estampa aqui. É para ficar mais ainda. Ó. Já está legal. Mas o que está faltando aqui ó. Está faltando aquela distorção. Da nossa imagem. Então. Como ele está em Smart. Eu vou aqui ó. Filter. Vou aqui em Distort. Displace. E aqui eu vou trabalhar com 1010. Que é o número que ele vai distorcer. Horizontal e vertical. Baseado. Então ok. No meu Displace. Que eu criei aquela hora. Pronto. Olha só. Ele já deu uma distorção aqui ó. Olha que legal. Posso aumentar. Como eu falei ó. Agora. Como ele está em Filtro aqui. Ele está no Smart. Eu dou dois cliques nele. Posso aumentar um pouquinho aqui. Eu vou colocar 20 e 20. Ele vai lá. E vou buscar novamente. Aquele mesmo arquivo. Olha que legal galera. Isso aqui é bem interessante. Agora eu só vou dar um. Vamos dar aqui um Medium. Noise. Os ruídos que criam assim ó. Ok. Já está pronto a nossa camiseta. Posso aumentar um pouquinho? Posso. E ó. Ok. E aqui ó. Joga para cá. Está com a distorção. Se eu quiser agora aqui ó. Posso também. Vamos pegar aqui nessa camiseta. Vamos selecionar aqui ó. E vamos colocar uma máscara aqui. Para não passar. Ah. Interessante. Se eu quiser. Dois cliques. Ele vai abrir lá no Illustrator. Vou fazer uma coisa legal aqui ó. Vou pegar esse arquivo do Homem-Aranha aqui ó. C. Vou colocar. Vou ocultar aqui. Criar uma outra camada. E vou salvar. Ele vai atualizar. Só que. Vamos tirar isso aqui. Ó. Se eu tirar a distorção ó. E vamos colocar esse aqui. Aqui. Ctrl. Camiseta. Branca. Ó. Essa vai ser legal. Vou lá no meu Illustrator. E vou pegar agora. Esse verde. Ctrl C. Bem aqui. Ó. Isso aqui já é um arquivo. Que eu vou deixar disponível. Para vocês aí. Tá pessoal. Só dar aqui ó. Aqui eu vou dar dois cliques. Ó. Aqui a área de impressão ó. 28 por 41. Deixei marcadinho. Vou dar um Ctrl C. Ctrl V. Smart. E aqui eu posso aumentar. Sem problema nenhum. O tamanho que eu quiser. Pensando que aquilo ali. É um vetor. Tá. Vou salvar. Olha aqui. Que legal. Já tá aplicadinho. Com a textura. E com a distorção. Eu vou vir aqui ó. Em Smart. E vou Filter. Vou vir aqui em Distort. Displace. Ok. E aqui eu vou pegar aqui ó. Que é esse Distort dessa camiseta. Ó. Ficou muito fechado. Então vou botar menos. Vou deixar isso aqui com 8. Pega de volta. Sempre tem que pegar de volta tá. E olha aí ó. E aí você pode também controlar. Por exemplo. Eu posso modificar a opacidade. Eu posso dar dois cliques aqui. E mexer nos blend da camada. Olha que legal. Então isso aqui ó. Fica bem à vontade pra você trabalhar. E aí você pode entregar um arquivo pro teu cliente ó. De uma forma bem profissional. E. Control V. Coloca aqui. Aqui. Enter. Salva. Fecha. Realmente fica muito bom. Olha isso pessoal. Então. Esse era um vídeo que eu queria passar pra vocês. É um vídeo que tem bastante técnica. Que você pode usar no seu dia a dia. Não só em estampa. Mas pra qualquer outro trabalho. Tem bastante técnica bem interessante. Se conheci alguma dessas técnicas. Comenta aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida. Eu vou ter o prazer em te responder. Se quiser sugerir conteúdo. Que nem o Matheus fez. Pode sugerir. Fica bem à vontade. Se inscreve no canal. Pra ajudar a fortalecer nosso trabalho. Deixa um like aí. Pra mim saber que você gostou do vídeo. E. Compartilha e ativa o sininho. Grande abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho